Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o terceiro episódio aqui, mano, de Gas Station Simulator Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal aí, beleza? Ativa o sininho pra ficar por dentro Deixa eu só passar esse negócio da mulher aqui, tá ligado? Porque a mulher tá querendo comprar uns bagulho aqui E eu tô vendendo pra ela aqui, entendeu? Tô comprando aqui Temos aqui 587 reais e coisa e tal, que isso? É nóis minha querida, vai com Deus aí, viu? Vai na fé, beleza? E é nóis rapaziada, puxa a vinheta, bora pro vídeo É rapaziada, tamo aqui, temos que fazer aqui, atualizei o posto Feito a partir do menu acessível no negócio aqui Então bora lá, decorações Aqui ó, dá pra gente mexer na decoração toda, ó Colocar um bagulhinho e tal Deixa eu... o que que é isso aqui? Deixa eu comprar, deixa eu comprar É uma cadeira rústica, né? Que vem no lugar de sentar depois de um dia ocupado Beleza, deixa eu comprar também a cadeira Isso, comprar a cadeira O seu polícia tá indo lá atrás Mano, a minha luz tá meio esquisita, não tá? Tá meio avacaiada, mano Minha luz, tá ligado? Deixa eu ver o que que é mais Aqui ó, mais informações Pra mim subir de nível aqui Subimos o posto de gasolina para nível 2 Eu não sei o que que é o nível 2 Eu acho que só vem só aquela... aquela partezinha ali Opa, o mano tá aqui Vamos trabalhar bonitinho, tá ligado? Encontre uma maneira de entrar no armazém e abrir os portões A gente tem que entrar no armazém Que tá rolando aí, mano 5 da manhã A gente não dorme no jogo Eu acho que eles vão atualizar isso Qualquer dia desse, tá ligado? Pra gente... sei lá Pra gente dormir mesmo Não ter opção de dormir Porque assim, a gente dorme Mas pra nós aqui é pouco Ganhamos 2 contos de gujeto ainda Tem um cara aqui... eita Que parada verde é essa aqui, mano? Que isso? É lixo? Deixa eu tirar esse lixo daqui, mano Sério? Nossa Que paia, velho Nem vi que esse lixo aqui vacaiava tanto assim Você viu? Lixaiada, mano Daqui a pouco a gente toma um... um... um negócio aí Não sabe por quê, tá ligado? Vamos abastecer o do cara aqui Olha, eu peguei essa parada pra abastecer rápido É isso aí, mano Vai com Deus aí Agora tem um... uma paradinha melhor e tal Onde que é o armazém? Vamos lá no armazém Pra dar uma olhada Mano, eu tô apaixonado com esse jogo É esse aqui que é o armazém? Não, esse é o toalete Uns 50 Ó, a gente abriu a parte de cá, mano Ó Ah, tá Vamos pegar aqui a chave? Pegamos a chave Essa chave serve pra quê? Não sei Dá pra mim abrir essa porta aqui com a micha? Não, não dá Agora eu vou ter que colocar os negócios no lugar aqui de novo, mano Porque... Nossa senhora, mano Olha essa lata do lixo aqui, velho Cheio de mosquito Aí, ó Pera aí que a gente já resolve isso aí Cadê o armazém? Vamos lá no armazém ver o que que pega Ó, mano Aqui na frente aqui parece que dá pra lavar carro Eu tenho que começar a contratar funcionário, né, mano? Porque daqui a pouco... Daqui a... Eita porra! A cobra! Olha a cobra! Sai, demoniada! Vamos ter que entrar dentro desse armazém Agora como é que a gente vai entrar? Eu não sei Com a micha, né? Não, aí, ó Já entrei Eita, que doideira, mano Tem umas paradas de bateria aqui, ó Ó, ó Ah, beleza Mantenha os portões do armazém fechados Caso contrário, alguém poderá te roubar Ah, mano O povo ainda rouba a gente aqui? Retire os fardos pra tomar o armazém operacional novamente Vamos tirar esses fardos daqui, então Toma! Vai, filhão! Vamos tirar os fardos Enquanto isso Não tem ninguém, nenhum cliente lá Eu tenho que colocar aqueles negócios de... Tindindim! Tá ligado? Quando alguém chega Esses fardos daqui eu sei que eu vou precisar pra alguma coisa Mas é só pra botar ele funcionando aqui de novo Aí Isso Mano, tem muito lixo nesse jogo, mano Você tá maluco? É lixo demais Beleza Cliente na caixa registradora Pera aí que a gente já resolve isso aqui Mano, esse jogo é doido demais Tipo assim Em papo, um pirulito Você não consegue fazer muita coisa não Tem um cliente lá na caixa registradora Senhor, me desculpa A senhora me desculpa, viu? Nossa senhora Que ruivinha, muito bonitinha Coisa... Vamos lá, minha filha O que que tu quer passar aí? Dá ideia É, não Vai fazer um... Vai fazer um sessão cinema na Netflix Chama aí, ué Olha aí, rapaziada É nóis Com Deus aí, viu, minha querida Rapaz, tu é bonito, hein Tem alguém ali também pra abastecer Tá todo mundo querendo alguma coisa aqui, mano Nesse jogo hoje Meu Deus do céu, velho Aí É nóis, mano Fiquei preocupado Foi mal, mano Esquenta a cabeça, não Daqui a pouco eu tenho que fechar isso aqui Porque eu tenho que fazer uns negócios ali, mano Senão o povo me rouba Olha lá Eu deixei o armazém aberto Eu acabei de lembrar dessa fita aí, mano Deixei o armazém aberto Tá ligado? Vamos ver O que mais que a gente tem que tirar? Tem que tirar os feno que tá aqui, ó Vamos tirar tudo aqui Vamos jogar lá, ó Uh Joguei lá do outro lado Pera aí, mano Vou tirar esses feno aqui Pera aí Beleza Tiramos tudo aqui Restaure o armazém a partir do PC Mas vamos fechar aqui Porque eu não quero ser roubado Né? A gente não sabe o que esse armazém vai fazer E coisa e tal E eu tô meio assim, né Eu tô meio preocupado Vai aqui Opa Como é que a senhora tá? Tudo bom? Tem um monte de coisa ali, mano Tem um monte de construção Opa Tudo bom? Depois passa o meu contato, né? Você vem trocar ideia comigo aqui? Não Contato não Porque você parece ser mais velha que eu Parece só um tiquinho Aqui, ó Restaurar Opa Armazém subiu de nível Beleza Comprei um armazém, mano Comprei não, né? Eu só restaurei meu armazém Vamos passar aqui a mercadoria da mulher aqui Aquele tio meu doido Quem assistiu, mano? Meu tio quase me matou Eu, velho, no último episódio Tá ligado? Vocês tem que ter dado uma olhada lá Caiu sem querer Ó Viaja não Deixa eu jogar esse lixo aqui Que lixo aqui, mano? É cabuloso Aqui é um lava-jato Aqui eu acho que é uma mecânica Na demo, né? Cliente no combustível Ó, o cara tem um camaro, mano E a gente tá trabalhando forte Opa Do moicano Tudo bom? Pode entrar aí que eu já vou atender Thanks É nóis, minha querida Eu tô Eu tô Eu tô rápido Eu tenho que comprar umas prateleiras Mais aqui, mano E o cara tá aqui, ó Me dando trabalho Pera aí Encomende produtos adicionais Pra vender na aba Entrega Do PC Vamos lá Daqui a pouco a gente mexe nessa missão aí Thanks Então vamos lá Encomenda Produtos Ah, rapaz Aqui, ó Agora nós vamos comprar os produtos Pra reabastecer o bagulete Não é isso? Beleza Tá, entendi Vamos comprar aqui, ó Vou comprar uma lata de Trinta, né? Trinta de cada Aqui Vou comprar O que mais? O que mais tá saindo? Vou comprar lanche também Galera gosta de um lanche Não é isso? Isso Vou comprar só isso aqui mesmo Vou ficar comprando muita coisa não Beleza Duzentos reais Comprado Deixa eu ver o que que tem aqui na parte de baixo Tem álcool Cigarro Vamos Decorar São prateleiras Eu consigo comprar as prateleiras? Consigo Comprar as prateleiras de álcool E a de tabaco Mas, mano Eu vou comprar de sorvete Duzentos e vinte e nove A pequena Duzentos e sessenta e nove A grande Eu vou comprar A grande Porque, né, mano Nesse calor Esse deserto Eu acho que a gente vai fazer uma grana Com produtos aí Como sorvete Né? Então vamos comprar aqui, ó Um de cada aqui, ó Que eu sei que a galera gosta Né? Isso? Aí Deixa eu ver se eu consigo comprar 135 reais de sorvete Não é possível Entrega a caminho Ah, tá Eu não consigo encomendar agora Porque tem uma entrega Vindo pra nós Então eu tenho que esperar Essa entrega passar Pra depois A gente É... Pra depois a gente pedir o sorvete, né? Então, pera aí Deixa aí, ó Como é que é que eu faço mesmo? É o bi? Aqui, inventário Ah, tá Prateleira Ah, rapaz Eu consegui colocar o sorvete Eu não vou colocar o sorvete ali, não, velho Porque o moleque Moleque O que? Moleque da rola voando lá Quem lembra do moleque da rola voando? Se vocês não sabem do que que eu tô falando Vai lá no izinho, lá Pera aí Ó, calma aí, minha senhora Calma aí Que o rapaz tá chegando na entrega aqui Pera aí Eu tenho que pegar a pomenadela, né, velho Pera aí Ô, meu Deus do céu, mano A vida aqui é A vida aqui não é fácil, não Pra ganhar um dinheiro aqui Você veio só por causa de uma coca, minha querida Tem alguém ali pra abastecer também, mano Nossa, eu gostei desse carangão seu aí, hein É, mano Eu apaixonei com esse jogo Eu tô apaixonado Sério Aí Vai na manha, minha querida Vai na manha Deus te acompanhe Vamos lá Vamos ver como é que faz pra descarregar esses caminhão aqui Calma, meu filho Tô chegando Cheguei Calma Calmou 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 aí, ó Pode abrir Pode vir Pode vir Isso Será que eu vou ter que pegar a mão, velho Abrir Ah, eu tenho que pegar as caixas Aqui Eita Pera aí Onde que eu coloco? Ferrou Pera aí Pega aqui Eu tenho que levar pra onde? Eu tenho que levar lá, pá Pera aí Pera aí Eu tenho que levar pra lá, pra casa? Agora eu já não sei porque é coisa nova Como é que tá, minha senhora? Tudo bom? É isso? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mano Ah, não Tá escrito as caixas Cliente na caixa registradora Pera aí Que eu tô tentando tirar minhas entregas Aguarde o chegado Ah, mano Entendi Eu tenho que pegar aqui, ó E colocar ali, mano No armazém aqui, ó Eu tenho que colocar aqui Eu entendi, velho Nossa, que demora Eu custei entender que tem que colocar na prateleira, velho Pode ir embora, meu filho Vai com Deus Vai até a prateleira Interage com ela E eu vou colocar os produtos Tá Não é essa prateleira É a outra Entendi Vai, vai, mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Eita porra O que que é isso aqui? Aí Fechei Fechei o armazém Tá ligado? Demorou Reabastecer o produto na prateleira Tá Pera aí que eu vou reabastecer Os produtos, no caso Tá aqui Eita porra A cobra Ah, entendi Beleza Vocês me desculpem aí Tá fazendo fila, né? Foi mal Foi mal Pera aí que eu tô aprendendo Abastecer os bagulhos aqui Entendeu? Tem cliente Tem cliente no combustível também, velho Tem cliente no combustível também Pera aí Aí, com Deus, minha querida Desculpa Me perdão, gente Me perdão Foi top, né? Mas não é não É porque É um monte de coisa que eu tenho pra fazer Que eu garrei ali naquela parte ali, velho Eu achei que eu não sabia onde que eu colocava a caixa Na hora que eu fui ver a prateleira Aí deu bom Beleza É nóis, minha querida Deu joinha pra você Pera aí E aí, o Japinha Como é que tá? É japa não? Tem cara de ser muçulmano Sei lá o que que você é, mano Acho que você tem cara de ser alemão Safado Alemão safado Pera aí Aí, ó Esteira suja Como é que eu faço pra limpar essa porra? Como é que eu faço? Não sei como é que eu limpo esse negócio Eu não sei Não tem nada pra me limpar aqui Mas esteira tá suja mesmo Depois nós tem que ver isso aí Pera aí Produto Aqui, ó Ah, aqui, ó Place Place all Ah Ah, olha Como é que eu tô ficando bom, rapaz? Aí, ó Agora tá tudo cheio Beleza Eita, o cara foi embora, mano Ficou bolado Até o telefone Seu tio tem algumas palavras pra você Lá vai o tio O tio doidão, mano O tio vida louca O tio vida louca ligando pra nós Tá trabalhando duro pra manter seu posto funcionando novamente, garoto Ótimo Eu não faria diferente Eu só queria lembrá-lo que não sou o único a julgar seu desempenho Claro, seu tio sabe melhor como manter os negócios É minha aprovação Só Tá Verdadeira aprovação Que você precisa em mente É aqueles seus clientes Se amar Se espalhar Você pode até mesmo vender diamantes egípcios De graça Que ninguém vai pisar Mantenha os clientes felizes Ouviu? Beleza Ah, aqui, ó Popularidade Aumente positivo Popularidade do tráfego Entendi Entendi Vocês me desculpam Mas é porque eu tô tentando trabalhar o máximo que eu posso Né? Eu tô tentando trabalhar o máximo que eu posso Vocês tão vendo aí Que a coisa tá séria Aí, ó Valeu, minha querida Ah, agora ela deu um joinha Nice Agora a gente tá Agora a gente tá na bosta Beleza Cadê meu pedido de sorvete? Que eu nem pedi meu sorvete, mano Eu tô Ficar é doido aqui Recurso Pera aí Ah, dá pra Mexer no outro parque aqui, né? Daqui a pouco eu mexo com o outro parque Calmou Vocês podem ficar despreocupados aí É Encomenda Eu quero produtos como sorvete Isso Eu quero comprar tudo que é bom de sorvete Eu sei que o pessoal gosta Isso Deixa eu ver quanto que dá de sorvete 135 reais Fiz uma encomenda de sorvete Certo? Agora temos lanches o suficiente E, mano Já vamos varrer Pro cliente ter sempre O cliente tem sempre a razão Você sabe disso E a sujeira aqui É um caso sério Mano Eu tô apaixonado por esse jogo Esse jogo aqui Ele é tipo Me lembra muito O Dallan House Quem lembra do Dallan House comigo? Se você lembra Dá ideia Eu fiz Eu fiz até a gente zerar aqui, né? É Como é que eu faço pra Como é que eu faço pra Eita Tá sujo aqui o bagulho Vou usar a esteira Olha ao redor Eita, mano A esteira quebrou A esteira quebrou Compre o banheiro Foi só isso, amigo? Foi só isso, né? Fudeu Olha ao redor Segure pra esponja Aqui, ó Ah, mano Eu não sabia que dava pra limpar o bagulho Aí, ó Eu tenho que limpar a bandeja Falta um produto Eu não sei qual que é o produto Fudeu Tá puxando a fora Tá puxando a fora Ah, não Aí, peguei Desculpa, meu querido Perdão Eu tava limpando a esteira Não acha ruim, não Uai Tava limpando a esteira Não é, rapaziada? Tava limpando a esteira Eu aprendi a passar a esponja Na esteira agora Obrigadão, minha querida Deus abençoa aí, viu? Ricamente E aí, chefe Como é que tá? Deixa eu só passar uma esponjinha aqui Aqui, ó Só passar uma esponjinha na esteira Isso Com Deus É isso aí É basicamente isso aí Que a gente tá fazendo Ó, tem uma entrega no armazém lá Eita, mas não Pera aí O cliente tem sempre razão Ainda mais polícia, né? E aí, sua polícia? Seu polícia Que eu separei recentemente Pra você Valeu Tamo junto, hein? Valeu Mano Eu quero saber Como é que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar a loja Porque Deus do céu Que povo impaciente, mano? Aê, ó Chegou Abastecendo aí, ó Abastecendo aí Fazendo abastecimento de bebida Isso aí Vou fechar aqui Pra cliente não roubar a gente Porque nós é Nós é nós, né? Pera aí Isso Agora eu vou ter sorvete amanhã, fi Sorvetão E nós não dorme, mano Nós não dorme Porque assim Aí Nós não dorme Acabou? Deu bom? Vai na manha Vai com Deus Isso Agora eu vou botar sorvete Pode ir embora Mete pé Mete pé Ó o Ó o Bando dos infernos Como é que eu consigo matar o cezinho? Pera aí Passa Que eu vou quebrar o ceitado Vai Dá noção Uma tabada na cara Não morre, mano Não morre essa cobra, velho Pera aí Aí Fechou Fechamos o armazém Vou comprar o banheiro Eu tenho que comprar o banheiro Para melhorar o estacionamento, né? Vou comprar o banheiro Melhorar o estacionamento Pera aí Deixa eu colocar aqui, ó Cinco de cada Cinco de cada Porque eu acho que não cabe o restante Não é isso? Deixa eu ver Não, cabe E aí Deixa eu ver É, não Agora ficou cheio Agora ficou cheio Mas agora nós temos geladinho Isso tudo aqui É para se tirar daqui, mano? Meu Deus, velho A coisa está ficando séria Que bom que o posto de gasolina está fechado Porque aí a gente consegue Deixar aqui a coisa mais legal Aqui, ó Recurso Eu tenho que mexer nessa parte aqui, ó 399 Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro para mexer com isso Eu tinha que comprar pelo menos o banheiro Onde que eu compro o banheiro? Prateleiras Outros Não é aqui que é o banheiro, não, mano Caramba, velho Decoração Exterior Ó, dá para eu colocar um bagulhinho ali, ó Aí, ó Coloquei mesmo o bagulhinho ali Para ficar melhor Agora, como que eu compro esse banheiro? Banheiro para os clientes Recursos Ah, tá Recursos Onde que? Recursos Aqui O que é isso aqui? Aí, eu tenho que limpar a área Mano Eu tive que fechar, mano Para a gente tentar limpar a área Porque senão Uma hora da manhã Tá ligado? Vamos pegar aqui a reta escavadeira Eu acho que ela está com gasolina Pelo amor de seu Jesus Ela nunca está com gasolina Ela nunca está com gasolina É uma coisa séria Falando nisso Nós bem que podia tentar abrir As porta-malas ali Para ver se tem mais alguma coisa interessante Ela nunca está aberta Tá ligado? Então nós temos que vir aqui Catar uma gasolina Quanto que tem? Tem cinquenta e poucos litros Só para eu saber mesmo É, só para eu saber Porque Gasolina está cara Eu encher aqui Toda vez que a gente Mexe com a reta escavadeira A gente tem que Colocar a gasolina Porque ela bebe Mais do que Mais do que eu De dia de réveillon Pera aí Aí Aí, ó Pronto, foi? Vamos lá Vamos limpar aquela área lá Eu acho que aquela área ali Precisa de umas Duas limpadas Vamos limpar Porque, velho Eu quero ver isso aqui Grande Tá ligado? Quero ver isso aqui Top Som de linha Vamos ver aqui Aí, ó É Eu vou ter que voltar aqui Rapaz Eu achei que eu ia ter que quebrar Que eu ia quebrar isso aqui Aí Vamos lá buscar mais areia É É Tem que limpar, velho Tem jeito Vamos buscar Vamos limpar lá Quase que nós queima o motor aqui Do bagulho, hein Cês viram? Faltou um pouquinho, mano Pra queimar Pera aí Pera aí Ah, ela tem tipo um turbo, velho Você viu o turbo ali? Aí Eu vou deixar ela parada aqui Daqui a pouco eu mexo com ela Daqui a pouco eu mexo com ela Vamos lá Agora dá pra comprar o banheiro, né? Depois que eu mexer com o recurso Deixa eu ver Recurso Outros Quanto que é isso aqui? 300 conto Não tem dinheiro suficiente Eu acho que vou pegar dinheiro emprestado com o tio, hein, mano O que vocês acham? Deixa eu ver quanto que é o empréstimo do tio Pegar empréstimo E milão Há uma taxa de juros A dívida A exibela Tal A cada dívida Vem com um prazo Para o seu pagamento Não o cumprimento do prazo Resultará No tio Idenizando De outras formas Vamos ver o que que pega Vamos ver o que que pega Eu tenho 23 minutos Para pagar o tio Você está brincando Você está de zoeira Com a minha cara Eu tenho que manter essa porra aberta É 24 horas, irmão Para eu pagar o tio Espera aí, tio Você está de saca Mano, é um mau negócio Pegar dinheiro com o tio É muito mau negócio Eu falei assim Eu ia pegar o dinheiro com o tio Mas agora eu vi Que é muito mais difícil Deixa eu ocupar o banheiro aqui Meu Deus, velho Restaurar Aqui, ó Eu complete os objetivos Vamos ver o que que é isso aqui Nível do posto muito baixo Ah, tá Pera aí, mano Pera aí que as coisas Estão fluindo aqui Pera aí Recurso Aqui É aqui Isso E tal Pagar sozinho Segundo estacionamento Eu acho que não é o estacionamento Que eu quero Aqui, ó Área do banheiro Eu não precisava Pegar dinheiro com o tio, mano Eu não precisava Pegar o dinheiro com o tio Não precisava Eu não precisava Agora eu tenho que catar isso aqui tudo Nossa, tem bosta aqui, mano Ó, que nojo Que nojo Eu peguei dinheiro com o tio Por que que eu peguei dinheiro com o tio Me fala Qual que é a ideia Beleza Por que que eu peguei dinheiro com o tio, mano Nível Vou maciar isso aqui Aumente a taxa de popularidade Isso Beleza Vai pra lá, vai Isso Pronto Banheiro tá mais ou menos Ó, tem um cara ali Ô, velho Eu tenho que pedir gasolina A gasolina tá acabando Eu tenho 58 litros só Eu tenho 21 minutos pra dar Nossa, mano Que que eu tô fazendo Eu peguei sem querer, velho Mas o bom É que tipo assim É que agora A gente consegue Deixar quase tudo bonitinho Mas Tá ligado O sistema de combustível tá baixo Agora vai ter picolé pra todo mundo Vai ter picolé pra todo mundo Vamos limpar Vamos deixar tudo bonitinho aqui E chegar cliente O e-mail ali aparece Ó lá Chegou um cliente lá Sistema de combustível baixo Ah, mano A paleta de cores Não, agora Olha que cara Fortão Vou deixar branquinho mesmo O que que você tá querendo Olhando pra mim, irmão? Desculpa aí, minha senhora Perdão, viu? Eu tava Ó, véi, tem que limpar isso aqui, mano Ó, agora tem sorvete Agora tem sorvete, rapaz Caramba Essa mulher vai comprar o quê? Vai comprar Eu achei que você ia comprar tudo Valeu, minha querida Tamo junto Ô, mano Essa vida minha De ficar limpando as coisas aqui É muito tenso Pera aí Eu tenho 20 minutos Pra pagar 1.100 Eu vou perder 1.000 Eu vou perder Mano Aumente a popularidade De posto em 1 Agora é esperar Pera aí A senhora tá querendo O serviço aqui Nossa, comprou sorvete Só Mercadoria nós tem Valeu, minha querida Deixa eu já encomendar A gasolina aqui, mano Vou encomendar a gasolina 200 conto a gasolina, véi 200 conto Tá Tem que pedir Não tem jeito Ferramenta Já comprei todas as ferramentas necessárias Abrindo e fechando o posto Melhorias Esse empréstimo Meu Vou pagar aqui Vai Vou pagar aqui Isso Paguei mais um tanto Falta 490 Mano Isso aqui é muito Muito sinistro, véi É muito sinistro Sério Porque é 20 e poucos minutos, mano Que eu tenho pra pagar, véi Sabe? É quase nada Pera aí Vamos encher isso aqui Rápido Aê Valeu, minha querida Tenho um bom dia também Irma e senhora Tudo bom? Mano Tem que catar isso aqui Véi Minha vida é catar lixo, mano Olha isso Minha vida é catar lixo do chão, mano Não tem base não Ó Tá doido, hein Minha vida é catar lixo do chão Eu ainda nem mexi ali ainda, mano No restante Deixa eu jogar esse lixo aqui, meu querido Ó, o cara da gasolina tá chegando Véi Que bagunça Eu não tô conseguindo me organizar Sério Pelo menos eu vou conseguir pagar o tio Eu acho Assim Só acho Eu tenho que ficar limpando a esteira, mano Eu tenho que ficar limpando a esteira É nóis, minha querida Tamo junto, viu Deus te abençoe Beleza O que que é isso? Eu acho que eu tenho mais alguma coisa pra me encher Coleta de lixo Préstimo Eu consigo pagar o tio, ó Hum Que legal Eu paguei o tio com as próprias coisas que ele me deu, né Interior Ah Esse aqui melhor, né Algumas coisas Prateleira Eu tenho que estar Cuidado com os carros Ah, entendi Eu tenho que melhorar Aqui Ah Complete mais objetivos para obter E fazer melhora no posto Então eu tenho que chegar no nível de popularidade Beleza Opa Caramba, a galera já tá toda aqui, já, mano Ô, louco Trabalhar certinho Bora E a esponjazinha tem que estar Valeu, chefe Tamo junto Tem mais alguém próximo ao posto? Não, pera aí Olha, me aguarda só um minutinho Deixa eu só virar um Foi mal, foi mal Pera aí Eu fazendo engarrafamento aí, velho Aí, ó Olha a engarrafa Eita, o povo tá com raiva Pera aí Vai demorar Desculpa aí Desculpa aí Minha senhora Desculpa aí a demora Mas é porque a coisa aqui tá séria Entendeu? Eu tô sozinho Eu preciso de um funcionário Entendeu? Eu preciso contratar um funcionário É Eu preciso contratar um funcionário Como é que eu contrato um funcionário? Eu tenho que Nossa senhora, mano Restaurar É Eu vou ter que esperar subir de objetivo aqui Pra restaurar, velho Vamos lá Tô tentando dar uma limpada aqui, rapaziada Enquanto Tô tentando dar uma limpada aqui Pra Pra gente deixar o posto mais bonitinho possível Entendeu? Pra gente deixar bonito, velho Deixa eu ver o que é esse cara Ah, tem um cara aqui dentro Cheio de lixo Ah, tá cheio de lixo aqui, mano Nossa Daqui a pouco eu mexo com isso aí Olha aí, duido Valeu pela gojeta, irmão Mano Mano Estou pensando aqui Vou tirar esses bagulhos pra daqui Enquanto não tá vindo ninguém Vou tirar esses bagulhos do lixo aqui Entendeu? Olha lá O cliente no combustível Mano Não dá tempo de fazer nada, velho É muito impossível, tá ligado? Muito impossível Vamos lá, minha filha Vamos trocar ideia Bora Encher essa bomba aí Não, 10 É um só, mano Aí, 93% O cara me negativou ali Aquele arrombado Quem viu? Ó, pelo menos Tá ficando branquinho Falta algumas Algumas coisinhas pra pintar ainda E tal Será que eu consigo pintar aqui dentro? Será que eu consigo pintar aqui dentro? Olha, eu consigo Olha, velho Vai ficar mais bonito, né? Fica mais bonito Se eu conseguir pintar aqui dentro Ô, sua polícia Seu polícia chegou aí Não sei de nada não Viu, sua polícia Eu tenho que pedir até uma rosquinha pro senhor Que eu não pedi rosquinhas Você acredita? Difícil demais, rapaz Não tenho produto pro senhor aqui, ó Deixa eu ver Acabou Acabou os produtos Eu tenho que comprar mais Quem é tão? Eu tenho que pagar 390 Opa Rolou a missão Popularidade ganha Eita, aleluia, irmão Ganhamos a popularidade Demorou Dustbound O que que é isso? Não sei Aqui, ó Compre a oficina principal Eita Ele tá querendo um salgadinho, mano Polícia tá querendo um salgadinho Cês viram ali o polícia querendo um salgadinho? É sacanagem Que o polícia tá Polícia bem que podia comprar os bagulhos quietinho aí, mano O bicho é viciado nesse salgadinho do bom Eu vou comprar, ô, seu polícia É porque eu tô devendo um agiota aqui Valeu Deixa eu ver se tem alguém ali É não Pera aí, seu polícia Deixa eu comprar um Comprei a oficina Ah, já comprei a oficina Legal Agora eu não consigo subir de nível Pra pegar a porra dos funcionários, mano Eu vou ter que me virar sozinho Pra tentar pegar os funcionários depois Aí, ó Conseguimos a oficina Compramos a oficina Tá ligado? Fizemos muita coisa aí, rapaziada Deixa eu Deixa eu ver o que que é esse Olha lá Acabou que comprou uma pastinha de amendoim Comprou um bagulhinho nada a ver Um papapapopopo Tem que ficar limpando isso aqui Olha aí, ó Pra não deixar a esteira parar Pra não deixar a esteira parar Nossa Pra quem não queria muita coisa, hein Você comprou foi muito Tamo junto Ganhei burjeta ainda Amo burjeta Amo burjeta Vai lá Espero o cliente na oficina Espero pelo cliente na oficina E com cert Vamos ver se tem algum cliente Vamos dar uma olhada na oficina, né Olha que legal Eu lembro dessa oficina Eu lembro Aqui, ó Start, stop A gente vai ver como que funciona Essa oficina aqui, mano A gente vai ver Pelo menos a gente já comprou A coisa já tá ficando melhor Ó, tem como pintar também Vou pintar de outra cor Tá ligado? Eita, mano Mas eu vou falar um negócio pra você Essa vida aqui Não é difícil Não é fácil, não E eu tenho que pagar 300 É um bom dia, valeu E eu tenho que pagar 390 Cadê meu dinheiro, viado? Ah, eu comprei oficina Hum, ferrou, mano Eu vou ter que conseguir uma grana Eu vou ter que conseguir uma grana Agora nos próximos nove minutos Já é sete horas da tarde Você tá maluco, velho Você tá maluco? Tem uma senhora vindo comprar ali Tem um cara vindo ali Ferrou, hein? Galera, ferrou-se então Não sei o que a gente vai fazer Mas vou deixar pro próximo episódio Falta nove minutos pra idiota A coisa tá ficando séria Vou salvar aqui Isso Vou salvar E temos que consertar um carro Conseguimos nossa oficina Muita coisa aconteceu Por que que eu fui pegar dinheiro Com meu tio Ajiota? Não sei porquê Mas peguei Então no próximo episódio Vocês vão ficar sabendo Valeu, rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau